Fala galera, apareci de novo! Yeee! Hoje é feriado aqui no Japão, dia 23 de novembro, dia do trabalhador. Hoje eu peguei folga pra ficar com as crianças, porque repartições públicas não funcionam, a escola não funciona, então eles estão em casa. E eu resolvi tirar folga pra passear um pouquinho com eles. Vou fazer esse mini vlog pra mostrar pra vocês um pouquinho da minha folga e das crianças. Espero que vocês gostem e vamos lá comigo, simbora! Simbora, né? Natália não aparece. Ela é muito pequena. Olha lá o Renan. Cadê a Natália? Natália? A cabecinha, só parece a cabecinha. Vamos embora. A cabecinha. Amém. As pessoas ouvem falar que os brasileiros moram no Japão, acham que moram em Nagoya e Tóquio, onde a cidade é bem movimentada, cheia de lojas, cheia de coisa, prédio. Não sabe, tem muitos brasileiros que moram no Matão, igual eu aqui, ó. A gente mora no Matão, tranquilo. Vixe, gosto pra caramba daqui, hein. Não tem aquela muduca, não tem aquela barulheira no ouvido. Só tranquilidade, natureza. Ó. A gente mora, ó. Ninguém mora, ó. Muito bom. Ia galera que vem. Ver und Israeli tea aqui do maintains afenção de massüchtigilante network pra Ana Costa. Está cheio Nossa, olha Jesus Gente, está lotado Esse parque hoje, está meio feriado É parque? É, fala parque Mas não é parque Chegamos no nosso passeio Ali, olha Parque das aves Fala em português, né? Parque das aves Mas é Kachoe, kakegal kachoe Quando eu estava pequeno O passarinho mordeu eu, né? É, o passarinho mordeu você quando você veio aqui? Você não sabe? Não Mordeu? Não lembro Vamos lá ver os passarinhos A fila Olha lá o preço Lá ainda continua o mesmo preço Olha lá 1.080 1.080 1.080 do 865 Ah, criança é 540 Show o Gakusei, né? Coruja, filho De verdade? É, de verdade É da África É da África Tá isso daqui, ó África África Okonohásica Tá lá, ó Onde? Ah lá, tem um corujão aqui, ó Corujão Tem aí embaixo? Ó, tem mesmo Tá dormindo Olha isso Esse aqui tá com a cara de bravo, né? Olha lá A cara dele Olha lá, Natália A cara dele de bravo Ó Sim A cara dele Ele tá te olhando, ó Ó, ó, ó Ele tá olhando vocês Falando O que esses meninos estão me olhando? Aqui, ó Tô aqui, ó Caraca, esse é grande, hein? Tá dormindo Parece aquele do desenho Do Pusan Ah Não tem o professor lá Que é o É uma coruja Aqui, ó Tem um bem aqui Esse aqui Olá Olá Olá, baby É esse, ó Mamadita, minarela É esse É fácil, eu acho Olha o pinguim aí, ó Pinguim Uh, tá tomando banho Olha, tá mergulhando lá nesse frio, cara É, eles gostam do frio, né? Olha que legal Olha que cheiro Olha que bonito Olha, tem árvore de Natal Olha que lindo Tô fazendo pose pra tirar foto, tô filmando Levanta, vamos Olha as flores Que bonita Ele tá dormindo Tá escrito o nome aqui, ó Vamos ver mais pra frente Olha o tamanho da fila pra pegar a coruja na mão Ali, ó A fila vai aqui, ó Olha lá A coruja tá lá na mão dela, ó Olha lá, ó Olha lá Pra segurar na mão E ainda tem que pagar a coruja E a Meru E a Meru Não quer mais? As criançadas se divertem Vamos lá Fica escrito dos países que são, ó Olha lá A cara tá dentro do palco, na madeira Do tronco Virou coruja? Vem Vamos, coruja O menininho também quer ir Vem Olha lá, vem que fica tudo solto Os passarinhos Agora vai, hein Agora os passarinhos todos soltos, ó Olha lá Olha lá Da onde que é? Ó Morde Haruka-chan Morde? Morde, ué Haruka-chan Os passarinhos ficam todos soltos Olha lá, eles lá em cima ali, ó Olha lá Eles ficam soltos A gente compra comidinha Aí eles vêm na mão da gente Bom, pelo menos eles vêm, né Agora eu não sei Vamos ver Tem um aí, né Olha lá Olha lá no braço da menina, ó Olha lá, olha lá Olha lá um ali, ó Vem aqui, ó Olha lá Olha lá, olha lá no chão Olha lá no chão Olha lá no chão Ué Mama, quero isso Olá, ela está Tem que comprar isso aí Peraí O passarinho está na menina, ó Ela está toda encolhida Tadinha Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui na cabeça dela Que legal Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ai, que lindo Ah, dois, tem dois Fica paradinho que ele vai comendo Ai, que kawaii Ai, que kawaii Olha lá, Natália Voando na gente Olha lá, que legal Se vocês forem pra lá, eles vão vir mais Vai vir mais passarinho Se ficou lá perto Olha lá no chão Olha lá no chão, olha lá no chão Ele vai sair Ele está comendo É maçã Ai, que lindo Deixa eu segurar então Que ele vem aqui Fica lá perto Dos passarinhos Ele gostou de você Tá Ele está comendo maçã Olha lá, eles vão pegar do chão Pra poder puxar os passarinhos Olha o menino Está andando nele, olha O passarinho Olha lá, pegou Ele estava andando aqui E ele vai ficar Segura o patinho Ela foi embora Olha lá Não tem mais Tem no chão Foi aí dentro Que ele vem Olha aqui Ele vem em mim, olha Olha que bonitinho Cadê? Pega uma maçãzinha pra ele aí, Renan Pega aí, olha aí, olha Kauai Que bonitinho Põe aqui dentro do potinho Ah, mais uma lá Ah, caiu Derrubou Ele derrubou Pode pôr, pode pôr Ele não pega não Aí, pronto Que bonitinho Esse gostou de mim Não vai embora mais Né? Virou amiguinho Olha lá Ele está comendo Que bonitinho Acabou Acabou Você comeu tudo Acabou Olha lá o outro no chão Não tem mais Ele vai subir nem você Olha lá Foi Aí em cima tem Bem embaixo Que susto Ai, que susto Que você me deu, menino Dei me visitar Um verdinho Ele gostou da minha blusa Porque é da cor dele, ó Ele está gritando Ele está bravo Ele está com fome Ele está com fome O que será que tem aí, ó O Hashi-to-to-ki-no Vamos ir Vamos? Vamos Vamos lá ver Tem que fechar Para os outros passarinhos não entrarem Aqui, ó No chão, aqui Aquele chão, Natália Aqui Aqui Olha no chão Aqui tem um branco, ó Aqui O que? Que legal, ó O tucano veio na rovó O dia que a gente veio aqui Olha lá o tucano lá Eles gostam de tomar banho Olha lá, ó Olha lá A festa, ó Aqui Aqui em cima Nossa, olha que ele ficou desesperado Olha Olha, que bonitinho Olha, olha São tudo flores naturais, gente Não tem nada de dor Dor artificial aqui, não Kakegawa Kachouen O que é없이 da cara, ele tá dormindo aí, onde a gente já passou agora é a pior parte, a Natália que é um bichinho de pelúcia que é caro pra dedéus aqui dentro vamos Natália as corujinhas aqui gostaram do passeio dos parques das corujas dos passarinhos a Natália gostou a Renan ficou com medo, né Renan vamos pra outro canto agora pra onde a gente vai? em casa não vai mais passear, não? não vai mais passear hoje é feriado restaurante tudo lotado sim, tudo lotado e a gente vai aonde? vamos aonde, crianças? capazushi capazushi vocês querem comer sushi? quer Natália comer sushi? uhum vamos com o capazushi deve estar uma fila gigante, cara lá no capazushi então vamos lá ver bora lá então vamos conhecer o capazushi de Kakegao a gente ainda nunca foi mas é tudo igual chegamos aqui no capazushi que bom temos uma máquina você vai lá, aperta quantas pessoas quantos adultos quantas crianças e ele solta o papelzinho esse aqui qual que é o nosso, Natália? não lá no último, olha vai tá pra pedir aqui no computadorzinho vamos esperar rodar aqui, ó mas como a gente tem pressa o que a gente pede da televisão gourmet salmão com cebolinha cebola, na verdade, né? amelete tá caindo aí, ó qual o meu? o meu sonho nem, calma ela te pediu, é? pedi vai, valeu, não é? tá ilustrado, né? é? tá ilustrado, né? tá ilustrado, né? E o nosso vlog vai acabando por aqui Espero que vocês tenham gostado dos passarinhos Do restaurante do sushi Se vocês gostou dá um joinha pra mim E até os próximos vídeos, tchau!